E aí, tudo tranquilo? Querendo tirar um extrato do seu aplicativo do Banco do Brasil e não sabe como? Fica tranquilo que nesse vídeo da Atualesa eu vou te explicar um passo a passo, bem tranquilo, através do meu aplicativo do Banco do Brasil, como a gente vai fazer para tirar um extrato da conta. Mas antes, rapidinho, se você tiver como deixar o seu like e inscrever no nosso canal, ajuda demais nós, Atualesa, tá bom? Vamos lá então? Roda a vinha, tá feliz! E aí, meus queridos e queridas Atuales, tudo tranquilo com vocês? Eu espero que esteja tudo bem. Hoje eu vou te explicar como fazer para tirar um extrato do seu aplicativo do Banco do Brasil, agora com a nova atualização. É bem simples, mas tem pessoas que ainda têm um pouco de dificuldade e eu vou mostrar direto da tela do meu celular como fazer para tirar um extrato, tudo que é entrada e saída da sua conta do Banco do Brasil, no mesmo que você quiser. Vamos lá então? Vem para a tela do celular e vamos matar essa charada! Vamos lá então, pessoal. Vou acessar minha conta agora, tá? E essa aqui é a atualização nova. Primeiro botão extrato, a gente vai clicar aqui em extrato. E ele vai ir direto para o mês atual, setembro. Aqui é o extrato, e em cima é todos os meses que você quer. Junho, por exemplo. Aqui toda a minha movimentação de junho que eu tive com o Banco do Brasil. Meio, ó. Toda a movimentação eu consigo olhar qualquer mês, ó. Maio, ó. Movimentação. Eu posso ir para o lado, ou senão eu boto em PDF para baixar o arquivo em PDF e mandar para alguma pessoa ou até mesmo e-mail, ó. Se eu for colocando para o lado, eu consigo ver qualquer data, pessoal. Qualquer data a gente consegue olhar no extrato do Banco do Brasil. Ó, até novembro de 2021 eu consigo acessar o meu extrato. E, e continuo para o lado. Fatura do cartão, poupança, extrato da conta de salário, enfim. Na parte de extratos, você vai ter todas as opções de extratos disponíveis pelo Banco do Brasil. Esse aplicativo, essa nova atualização ficou excelente nesse quesito de serviço, do extrato. Viu só? Muito simples, né? Espero ter te ajudado com mais nesse vídeo tutorial aqui da atualização. Se você gostou, vou te pedir a gentileza. Deixe seu like e inscreva-se no nosso canal. No final desse vídeo, vai ter uma playlist tudo sobre o Banco do Brasil. Com mais de 60 vídeos sobre o Banco do Brasil. Com tudo que você pode imaginar de serviço. Eu mostrando como realizar. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa aquele like e se inscreve no nosso canal. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Valeu! E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.